E o assunto agora é alimentação. É muito importante manter durante todo o ano uma alimentação balanceada e saudável, né? Mas no verão o cuidado deve ser redobrado. Saiba, quais são os alimentos propícios para esta época do ano em que as temperaturas são bastante elevadas? A procura por frutas e alimentos refrescantes aumenta no verão. Isso é bom sinal. Ainda que os cuidados com alimentação devam ser contínuos, é preciso dar uma atenção especial nessa época quente. Saber que tipos de alimentos consumir e quais evitar é importante para prevenir possíveis indigestões. Então o que a gente sugere é a água, chá, sucos naturais e água de coco, que é excelente. Consumir alimentos com muito pouca gordura, mais a base de frutas, a base de vegetais, grelhados, um peixe cozido ou ao forno, né? Que são preparações mais saudáveis e mais apropriadas para essa época do ano. Não basta apenas escolher o alimento apropriado. Se precaver na hora de armazenar o alimento, também influencia e faz parte dos cuidados com a boa alimentação. Bactéria gosta de temperaturas altas, então no verão elas se multiplicam no alimento mais rapidamente. Então os alimentos devem ser mantidos no máximo duas horas fora da geladeira. Não mais que isso, jamais armazenar um alimento fora da geladeira no verão. Eles devem ser colocados na geladeira. É importante também que alimentos quentes permaneçam bem quentes quando a gente vai consumir. Outro problema são os alimentos de praia, por exemplo. Saber a procedência e evitar certos tipos de molhos ou modos de preparo são receitas ideais para manter a saúde. É importante também a gente evitar consumir alguns alimentos na praia. Sanduíches à base de molhos de maionese, salpicão, empadinhas, coxinhas. Esse tipo de prato, esse tipo de alimento, ele apresenta um risco maior. Qualquer alimento que tenha na sua composição carne, leite ou ovos vai ter um risco maior de contaminação. Então esses alimentos devem ser bem cuidados na hora que a gente vai consumir. Saiba então quais alimentos são indispensáveis para o verão. Aqueles que possuem nutrientes saudáveis. O suco de manga agora rico em beta caroteno vai ajudar a dar um bronzeado mais bonito. A melancia, que é rica em licopeno, rica também em caroteno, também vai auxiliar e tem uma quantidade de água muito grande. Nós temos os pêssegos, as ameixas. Todos eles são frutas excelentes agora para o verão. Eu diria que é importante a gente levar isso em consideração. A natureza está nos dando tantas frutas para que a gente consuma exatamente na época delas, não é que agora. É, inclusive aqui na cidade de Itajaí nós temos muitas delas, né? Que são produzidas aqui na nossa região, como por exemplo o abacaxi, a melancia. Isso tem aqui no interior da cidade de Itajaí. E você compra nos melhores supermercados aí, os sacolões da região. Inclusive no acostamento das rodovias também, onde o pessoal às vezes comercializa direto lá do agricultor, né? E trazem aqui para você.